Amigos por carros, bem-vindos a mais uma Cartigo, mas a Cartigo é... Oferecimento Lion Sound, para você que está procurando entretenimento nos bancos traseiros, em seu filme, película anti-vandalismo, LED, colocar um sistema para aparelhar seu celular na central de multimídia, tudo o que vocês precisam para melhorar a sua vida no dia a dia com o seu carro, é com o pessoal da Lion Sound, e uma Cartigo conjugada de Genebra e lançamentos Mercedes-Benz recentes. Muita coisa para contar para o pessoal, né? Ai, quanta cagada. Só Mercedes, então. A Mercedes não faz cagada, ela comete equívocos, os carros são sempre empregados. Então, nessa é só de Mercedes, então a gente vai falar primeiro da Mercedes classe A, nova geração, aí você tem a classe G, nova geração, o facelift da classe C, motores 53 no motor novo, né? Na Mercedes, na CLS e na classe E, o facelift da classe S da Maybach, e... Como é que chama o carro de colo lá? Mercedes, AMG, GD, Fordor. Foi muito top, Gui. Conforme a gente estava organizando a pauta, eu ainda não havia sentado com o William para definir, tipo, os modelos da Mercedes-Benz. Mas, a primeira coisa que ele fala para mim é falar, meu, o que eles fizeram criando aquele carro? E aí a CLS esqueceram, tipo assim, não, desapego... Porque é o seguinte, aproveitando de falar nela... Vamos começar por ela, vai, vamos lá. É o seguinte, bom, pelo design do carro, ele já entrega pá, pá na mera, né? Assim como a MG GT já era pegar o 911, o pessoal fala até que o design é muito parecido, mesmo estilo que a gente brinca do SP2, mas aquele estilo 911 desenho muito parecido. Esse está escancarado que é a Panamera, né? Que a ideia é de ser quatro portas. Não está. E a CLS que acabou de lançar, não era isso? Aí você fala, mas tem a E, mas a E já é um sedã, outro nível de carro, e aí? Não, então na realidade é o seguinte, esse é o terceiro modelo criado exclusivamente dentro das catacumbas de Alfa Alterbach, dentro da AMG. A Mercedes está falando, depois do SLS, do AMG GT, agora temos o AMG GT quatro portas. Por dor. Teoricamente, ele é uma versão quatro portas do AMG GT. Só que a questão é o seguinte, se você ultrapassar a questão do design do carro, do acabamento interno, de tudo que ele oferece, ali de baixo ele é basicamente os mesmos powertrains de CLS e E, nas versões AMG, que é 53, 63 e 63S. Eu até suspeitei desde o princípio, como diria Chapolin ou Chaves, não lembro agora qual deles, que haveria algo a mais na 63S, porque de fato, se não me engano, a E-63S hoje ela tem 612 cavalos. Bom, pois é, na versão top do AMG GT quatro portas, que é a minha 3S 4Matic, você tem 639 HPs. Por quê? É, entendeu? Eu não entendi, mas acho que essa é a única exclusividade mesmo do modelo. Bom, é que eu estava falando, a Panamera Turbo, não, a Panamera Turbo S já é 700, mas é que tem o motor elétrico também. Ah, a Hybrid, acho que a normal é 550 cavalos. É. Não, e é aquele negócio, não quero entrar no mérito da surra pra cá, surra pra cá, mas assim, Mercedes-Benz, eu te amo, eu gosto demais dos seus carros, ainda acho que vocês podem trabalhar e melhorar muito o câmbio de vocês, pra deixar ele mais divertido. Não, da MG GT é muito bom, tá? Se isso aqui seguir o mesmo padrão, beleza. Não é! Porque não é Double Clutch, é o 9G-Tronic, que você e o Cadu insistiram em falar que é um espetáculo. Não falei isso, aonde eu falei isso? Quem falou que melhorou muito comparativamente ao 7G-Tronic? Não, eu falei o seguinte, lembra no episódio que a gente fez aqui da C43? Lembro, que você achou excessivo. Ah, é verdade, era 9G-Tronic. Tem duas coisas, era muita marcha, mas tudo bem que ia ter muita marcha. O problema é que ele não responde na hora, então você aperta o modo M e o carro se embanando, vai no barra. Eu gostei do ritmo daquele carro, mas meu ponto é o seguinte, é, porra, a MG GT-R e uma G63 hoje em dia, ambas usam, tipo, olha a diferença dos carros, 4.0 V8, biturbo. Ah, e você tem um que é carter seco e você tem outro que é lubrificação mais tradicional. Mas essencialmente a mesma coisa com as turbinas no meio da bancada de cilindros. Ok, mas chega um momento que você precisa de um pouquinho de diferenciação entre os modelos, sentir algo um pouco diferente ali de baixo. E eu acho que esse é o grande pecado. Eu entendo o ganho de escala, eu entendo o ganho de produtividade, mas poxa, especialmente o comprador de uma CLS. Já que a gente entrou nesse mérito, eu acho que o grande pecado é esse. Que acabou de lançar, aliás, o cara vai ficar numa dúvida tremenda, né? Só falta falarem que é basicamente o mesmo preço. Eu duvido, eu aposto que o MG GT-R vai ser mais caro. Bem mais caro. Mas não faz sentido algum. Porque se você quer um cupê quatro portas, você tem o CLS que tem o mesmo powertrain, o mesmo câmbio, a mesma tração, num pacote mais barato. A Panamera Turbo, ela encosta em milhão, né? A CLS 63 é um... Bom, a E63 é um 700... 40, 50 mil mais caro. Eu ouvi dizer que as E63 aqui no Brasil estão vendendo 739 mil. É, isso aí. Mas a CLS vai ser mais cara que a E63, né? Não. Sei lá, cara. Aliás, esse é um comentário que eu hoje, depois de refletir muito, eu falo assim, o cara que está com dinheiro para comprar esses carros no Brasil, eu tenho duas concepções. Ou o cara é muito indiferente, ou o cara é muito burro, tá? Não sei em qual categoria você cai. Porque pagar esse valor nos carros, cara, desculpa, está dolorido mesmo, mas faz parte. Mas bom, esse é o MG GT Ford War. Você tem 53 AMG, 63 e 63S. Todos 4Matic, todos 9G Tronic. Meu, três motores numa... É, a questão é, depois a gente vai explicar, mas... Bom, vamos falar já de powertrain, porque vai ser basicamente o mesmo que vocês vão ver na CLS. O 53, gente, ele é um sistema que já utiliza o que a Mercedes está convencionando de chamar de um híbrido suave. Mild Hybrid. Que é basicamente, tem um motorzinho elétrico ali que dá um empurrãozinho no powertrain 3.0 L6 biturbo. E no final você tem os 435 HPs. Então, eu estava lendo sobre esse sistema que eles chamam de EQ Boost. É o seguinte, é uma junção do alternador que fica entre o motor e o câmbio. E ele junta com o sistema Start-Stop. A ideia é que você, eles até falam que a autonomia era de até 35 km por hora, acho que é esse, não estou achando que eu acho que é esse, até 35 km por hora, o motor elétrico funciona. É que é o seguinte, esse sistema elétrico, ele carrega, ele tem uma turbina elétrica. Então, é o seguinte, quando você está parado com o carro, você está andando devagar, se você afundar o pé no acelerador, o carro turbo, ele não responde na hora como um carro aspirado, né? A ideia desse motorzinho elétrico, ele dá um boost, ele dá o boost, é tipo um empurrão mesmo. Na hora que ele dá o empurrão, nesse momento já encheu a turbina do motor a combustão, né? Então, é literalmente, você está andando e alguém te dá um empurrão, ele não vai continuar te empurrando, é só o boost, né? Que é o EQ Boost. A ideia é boa, diz que tira o lag quando você está, sei lá, se está devagarinho, você vai dar um pisão, a turbina elétrica já está carregada, ele manda um boost, aí depois aciona a combustão. Exato. A ideia é boa. Então, só uma coisa, a diferença do motor 43 para o 53, é que o 43 é 3.0 V6, o 53 é 3 cilindros em linha 3.0. Então, assim, é 6 cilindros em linha 3.0, os dois são 6 cilindros, um é em V, o outro é em linha. Exato, aquele é em V a gente falou muito nos últimos tempos, a Mercedes vai voltar a usar o L6. Sim, mas por que um só motor 6 cilindros não está bom? Na verdade, eu vou te explicar uma coisa, do ponto de vista de engenharia automotiva, o motor em linha, ele é menos complexo, mais barato de fabricar e mais fácil de manter. Mas por que dois motores 6 cilindros com a nomenclatura em V? O V6 não tem o sistema híbrido junto. Sim, é a única desculpa. E a escadinha fica assim, 53 e detalhe, tem E43 também. A E eu sei que tem 43, 53 e 63. A GLC tem 43, a GLE tem 43, tem 43, tem 43. Tem. Cara, é uma sopa. Mas bom, esse powertrain novo que a gente está vendo, 53 MG, é justamente isso que o William falou. É o 6 em linha novo da Mercedes com sistema híbrido. 435 HP para 52 kg de torque, certo? 9 de Tronic, tração integral, 0 a 100 em 4,5 segundos. Se você colocar o pacote de performance, ele pode ter velocidade final de 270 km por hora. Esse powertrain, 53 MG, disponível na classe E, na CLS e na MG GT Fordor. Não é que você chega na concessionária. Você tem a MG GT Fordor, você vai chegar assim. Quero ver os brasileiros falando isso, o Fordor. É a MG GT quatro portas, viu? Fordor. Mas bom, já que o assunto é Mercedes e a gente já começou por esse lado, uma novidade que eu achei muito bem-vinda, achei muito interessante, foi o classe A novo. E eu sei que o senhor adora hatchbacks. Adoro, aliás, a frente ficou muito parecida com a CLS nova. E eu achei o design do classe A mais plausível do que aquele design do que na CLS. Na CLS eu fiquei tão decepcionado com o design da CLS, sabe? Cara, eu já não sei, eu acho que já absorvi um pouco, eu já não tô achando ela feia. Eu já comecei a digerir um pouco. Então, assim, nova geração da classe A. Cara, é o seguinte, a Mercedes, ela tá colocando toda a tecnologia, ela tá dando escancarada em algumas coisas. Toda a tecnologia que tem na S, você pode ter na A. Até as duas telinhas, que agora é aquele conjunto completo assim. Você pode ter câmera dianteira que analisa todo o percurso até 500 metros, que ele chama, que o Cadu até fala muito que é o Distronic, né? Carros cruzando, velocidade média, que ele freia sozinho. De 0 a 210 o carro faz curva pra você, conseguindo, eles chamam que é semi-autônomo, né? Então você pode deixar, é, acho que ele faz um, ele pede um cheque a cada... Não, a Mercedes é mais, acho que é 45 segundos. Ele deixa... Acho que é legislação. Acho que é 10 segundos. Na Land Rover é 30. Caramba! É, ele vai apitando, apitando, pi, 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 aí você... Aí quando dá uns 30 segundos, aí ele avisa, eu vou soltar, se não pegar o volante, você se lasca. É tipo isso, entendeu? Mas a ideia é ser tipo o que tem tudo na S, né? Então assim, tela touchscreen, cara, é tudo. Eu até notei que é todo o sistema da A e da S, os caras estão escravos que não vão trazer isso pro Brasil. O que eu achei muito legal da classe A nova foi justamente a evolução dos dois motores. Inicialmente, vamos falar de gasolina, eu vou esquecer os diesel. O motorzinho Renault? Então é isso mesmo. E o pior de tudo, é o motor 1.3 na A200 agora, turbo, desenvolvido em parceria com a Renault. E eu acho que vem um fôlego muito bem-vindo, que é a antiga A200, vou ser sincero com vocês. É um carrinho charmoso, legal, um pouquinho peladinho, mas manco que dá dó. Mas lembra quando chegou, acho que era 105 mil. E o carro tinha 156 cavalos. Bom, agora ela tem 163 HP para 25 quilos de torque. Não é de se jogar fora, considerando que aqui no Brasil você vai blindar e tudo mais, tal. Provavelmente ele vai ser um pouquinho menos detalhante que a geração anterior. E a nova, a 250, também é um motor novo, é um código novo. E agora ela puxou dos 211 cavalos antigamente para 224 HP, você deve dar mais ou menos 227 cavalos, para 35 quilos de torque. E uma coisa bacana, o Classe A usa um câmbio de dupla embreagem de sete marchas da Mercedes. É, mas os 45 também. Sim, mas é melhor do que esses outros de Tronics. E funciona, viu? Eu já falei várias vezes aqui, o facelift dos motores 45 na A, na GLA e na CLA é melhor que o dos primeiros. que vira 4MAT, que é tração integral propriamente e o câmbio é melhor que a debreagem. Eu vou falar, dando um spoiler, não sei se nessa altura já foi pro ar ou não foi, o vlog que eu fiz com a GLC 300 lá nos Estados Unidos. Mas, na minha opinião, o câmbio de nove marchas, ele funciona muito bem, desde que você não tente interagir com as borboletas. Ah, mas é o que a gente fala, na SLS que eu condeno, se você deixar no carro totalmente automático, ele se vira, é excelente, o carro se vira sozinho, é muito bom. Mas, mesmo assim, às vezes você pega, por exemplo, na GLC 300, ela dá umas soluçadas, entendeu? Mesmo no modo automático. Mas, bom, ele tem uma tecnologia, esse A250, o Cylinder Shutoff, ele desliga o segundo e o terceiro cilindro, entre 1.250 a 3.800 RPM, tudo para economizar combustível. Agora, uma coisa interessante, que até eu mandei no grupo lá, recentemente a Gelli comprou quase 10% da Daimler. Ela virou a maior acionista da Mercedes. Até eu estava lendo a entrevista do, como é que chama, do cara da Gelli, o presidente lá, ele falando que eles querem transformar, porque assim, a Gelli, só para vocês terem ideia, ela é dona hoje da Volvo e da Lotus e hoje é a maior acionista da Mercedes. É um acionista individual. Isso. Eles querem, a ideia do presidente está falando que eles querem, ele disse exatamente quais são as palavras, eu quero transformar o meu grupo como o grupo Volkswagen chinês. Transformar nisso. Bom, ele já tem uma grande parte de, é lógico que dá 9%, acho que é 9.65% das ações que ele comprou. Mas ele já controla a Volvo, ele comprou a Volvo e comprou a Lotus. Então assim, interessante. Você que tinha um Jaguar, uma Land Rover e que na verdade tinha um Tata, em breve você que tem um Mercedes terá um Gelli. Um Gelli, é exatamente chinês. É o famoso, aquele momento emblemático do Star Wars. Ah, meu pai. Que o Darth Vader usa. Mas bom, mais um outro lançamento do Mercedes que eu digo assim, esse foi para a escola Porsche de C. O que, classe G? Classe G. É, um revolucionário. Aí o Cadu ainda fala assim, aliás, a gente sempre xinga o Cadu porque ele não assiste cartigo. Totalmente diferente. Gordo, viado, sem pescoço, que nunca arruma agenda para fazer cartigo. Mas a história da G, cara, veio toda aquela história. E o engraçado é que eles usaram no press release ou naquela propaganda inicial, tipo aquela foto do inseto fossilizado, sabe? Do Jurassic Park. Falei, nossa, finalmente os caras vão dar um jeito de dar um tapa na parada. E parece, tipo, na realidade, desculpa, eu sei que ao vivo não vai ser assim, mas a primeira vez que eu olhei para a nova classe G, eu falei, nossa, que legal, pegaram uma classe G antiga, passaram na 25 de março, encheram de LED e botaram o interior da nova. Tipo isso. Mas a mudança está onde os olhos não veem, porque pela primeira vez a G, especialmente a G63, ela tem agora o Dynamic Drive Select com modo de condução. Isso é uma novidade, tá? Inclusive tem um modo G. E para você que teve pensamentos libidinosos com essa categorização, na realidade não. É o modo mais extremo off-road. Provando que a Mercedes vai entrar no século 22 com a G63, provavelmente, trazendo o carro sempre sendo atualizado, transformando ele em algo mais dirigível, mais prático, mais usável, mas mantendo a mesma aparência de basicamente 40, 30 anos de idade. É, então, em 2014 a Mercedes lançou aquela edição que eu já falei algumas vezes aqui, a Edition 35, que inclusive tem no Brasil essa, são 30 anos da classe G que fez em 2014. A gente já está, então, no ano 39. Ano que vem, provavelmente, vai ter Edition 40, entendeu? Quando a gente tem os 40 anos. Porque além de Rover, a coisa que a gente vai falar em outro artigo, ela parou com a Defender. Só que do nada ela lançou uma edição especial. Que a gente vai falar. Três anos depois, mas tudo bem. E vai vir uma mais especial agora. Então, assim, a G, ela tem até a AMG Ride Control, que é um sistema de suspensão mais confortável até numa G, né? Cinco modos on-road, que chama Slippery, Comfort, Sport, Sport mais individual e três modos off-road, areia, trilha e pedras. Era 104.5 numa caixa. E você que tem um AMG GTR que estava se sentindo muito especial por ter um carro semipista fodão da Mercedes, parabéns. O G63 tem exatamente o mesmo powertrain, perdão, o motor talvez seja com um cárter não seco, né? Mas, mesma força e mesmo torque da AMG GTR com 585 HP para 85 kg de torque. Isso é bizarro. Mas se você não está suficiente, você pega o AMG Drivers Package que o seu top speed vai para 240. Imagina o arrasto aerodinâmico e o consumo de combustível. Eu tive uma oportunidade de G a 55, a V8 compressor. Cara, é animal, mas é um Jeep, então é meio porra louco. Você passa de 80, é suicídio, porque ela começa a balançar, é tipo assim, é um Jeep. É, iris ou ariris, não tem como negar, né? Não dá para comparar com uma GLE que tem um centro de gravidade muito mais baixo, né? Mas, bom, para a gente seguir adiante, temos mais duas coisas para falar de assunto Mercedes. Uma delas é o facelift do Classe C, sutis mudanças na grade ótica dianteira e terceira. Eu tomei um susto porque agora está parecendo de fato uma Classe E. Eu olhei assim e falei, caramba, agora ferrou. Eu estava começando a acostumar com o design do D6. Eu perdi a conta de quantas vezes eu confundi uma C63 com uma E63, cara. Hoje. Então, mas hoje eu já estou pegando a manha. Mas aí já vai mudar de novo, ou seja... Meu, vamos ser sinceros, acho que nunca na história da Mercedes teve tanta crise de identidade entre C, E e S. Parece exatamente assim. Small, medium e super size medium, entendeu? A única diferença é que na C ainda vai ter a telinha pendurada ridícula. É. Porque é um facelift, a próxima geração da C que vai mudar totalmente, né? Não, mas é isso. E tem Distronic, o identificador de língua... Qual é o C? O pessoal, a Mercedes, ele escancarou a tecnologia, o DS está em todos. Só não tem no AG, esses negócios não tem no AG. Parabéns para a Mercedes, só que eu gostaria muito mais de ver um pouquinho mais de personalidade para as próximas gerações, entendeu? Um E diferente de um S, que é diferente de um C. Nesse contexto, o CLS faz muito sentido e o MG GT Ford War também faz sentido. Porque são carros que dão um choque um pouco na casa. Mas a CLS, eu sempre tinha ouvido que era um outro estúdio de design, não era a Mercedes. Agora precisa ver a A, pode ser o seu estúdio que tocou na A. E por último, nessa história toda de Mercedes-Benz, que o Carlos Moderna deveria estar falando e não nós, por isso nós vamos passar sutilmente por este carro que paga IPTU, que é o Mercedes S-Class Maybach. A Maybach com facelift, aí o carro cresceu um pouquinho, mais definado, nova grade, nove opções de cores, opcional de dois tons agora, que tem tipo na Rolls Royce, sabe aquele que o pessoal chama de side blusa, que é horrível. Cara, eu vi muita Maybach lá nos Estados Unidos, agora recentemente, o carro é legal, é bonitão. Não, ele é bonito, eu cheguei a ver lá fora, aqui no salão também teve, né, estava conversando com um dealer aqui no Brasil, mas Maybach daqui ainda não chegou, não sei qual o problema. Mas chegou umas 65 da cara nova já. Entendi. Chegou uma S65 da cara nova aí, da última delas, por mais de um milhão, né? Não, esse carro é um milhão e duzentos e pouco. Barato. Novamente, você que é muito rico, ou você é muito burro, ou você é muito indiferente. Na verdade, o 65 hoje virou totalmente um símbolo de status. Se você quer desempenho no mais, você compra 63, porque é tração integral. Mas, bom, algumas medidas titânicas da S Maybach, ela tem 5,45 metros de comprimento. O entre-eixos, você sabe qual que é a altura de um aro de basquete, para fazer uma comparação? Não. Dois e quantos? 3 metros e 5. O entre-eixos da S Maybach é 3 metros e 36 centímetros. Ou seja, é tipo 30 centímetros mais do que... Você é tão bacesta aí ainda. Então, assim, se você levantasse e tentasse enterrar, você teria que ter um belo pulo para conseguir aquilo. O carro vem com o Executive Seat na traseira, que é justamente aqueles assentos individuais, poltrona de primeira classe mesmo. Basicamente, é o classe S mais completo, exclusivo e confortável e cheio de opcionais que você pode comprar, já que a Mercedes não tem mais uma montadora Maybach. Ah, mas acaba sendo... Ela fez muito bem ter absorvido a marca Maybach, porque foram Mercedes Maybach. Porque a outra não estava indo bem. Não estava. Mas com isso, minha gente, a gente encerra esse taco artigo Genebra barra lançamentos De novo a 22 minutos? Cara, mas a gente falou um, dois, três, quatro, cinco, seis. Bastante. E peraí, só para contar para vocês, a C43 AMG também deu uma evoluidinha, não é mais 360 cavalos, sabe quanto que é? É 380, né? Subiu, foi para 390 com 52 kg de torque. Com isso, a gente efetivamente encerra o Universo Mercedes-Benz nessa partilha. Tchau.